Parece o mesmo céu, parece o mesmo sol São as mesmas ruas, apenas eu não sou, não sou eu mesma E como um turista posso caminhar Descobrindo coisas novas ao andar Porque estás comigo Quando estás comigo começo a descobrir As coisas tão simples que antes não vivi O som do mar e as estrelas falam tanto de ti Tua voz que clama no silêncio que me queres aqui Perto de ti Sinto seu beijo em cada gota que me molha ao andar Sinto seu braço me envolvendo quando estou a chorar Me faz viver, me faz sorrir E respirar Sempre esteve comigo, mas não pude ver Estava preocupada só com o meu prazer Com os meus motivos E da minha rotina tive que sair Para perceber o meu prazer Para perceber o quanto te feri Quando andei sozinha Quando estás comigo Sinto seu beijo Sinto seu beijo em cada gota que me molha ao andar Sinto seu beijo em cada gota que me molha ao andar Sinto seu braço me envolvendo quando estou a chorar Me faz viver Me faz viver, me faz sorrir E respirar 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 E respirar